Bom dia, meninas! Acabei de chegar aqui na casa da comadre. Hoje a gente vai fazer uns lanchinhos para os meninos estar levando para a escola e a gente resolveu gravar tudinho para vocês. Oi de casa! Tudo bem? Vamos entrar na minha casa. A gente vai começar a gravar as receitinhas agora para vocês. O que a gente vai fazer hoje, comadre? A gente vai fazer enroladinha no salse. Está tudo preparado aqui já. Eu já preparei aqui algumas coisinhas e a gente vai dar início ao vídeo. Se vocês ouvirem barulho aí, vocês não reparem que as nossas crianças estão brincando aqui. Aqui tem um pequeno e os outros estão lá fora brincando. Meninas, aqui a gente já deixamos os ingredientes separados. A gente vai estar usando dois ovos, dois fermentos biológicos secos. Aqui a gente colocou dois pacotinhos de 10 gramas, duas colheres de açúcar e uma colher rasa de sal. Duas xícaras de leite e farinha de trigo até desgrudar das mãos. A comadre vai estar colocando agora aqui na bacia. O leite. O fermento, agora ela vai mexer até dissolver bem o fermento. Vamos mexer até dissolver bem esse fermento aqui, envolver ele todo no leite. Vamos colocar os ovos, né? Agora já vamos colocar a farinha aos poucos. Agora em akumali vai pôr a mão na massa, porque não tem como. Literalmente, a mão na massa. E lembrando, gente, que é duas medidas. É, a gente tá fazendo duas medidas. Quem quiser uma quantidade menor, é só fazer meia receita. É, comadre, agora é a mão na massa. Literalmente. Essa é a parte melhor da receita. Bora pôr a mão na massa. Com a massa tão macia, tão boa de mexer. Muito gostosa. Façam que vocês não vão se arrepender. Que é bom pra fazer muque. Criar músculos. A massa já começou a desgrudar. Aqui a gente vai acrescentar mais um pouquinho de farinha. A gente vai colocar um pouquinho de farinha na bancada. Já dá, comadre? Dá. E ela vai transferir a massa pra bancada pra ficar mais fácil pra sovar. Fácil e fica mais firme, né? Que a gente pode só abar com as duas mãos. Aqui é na real, meninas. Aqui não tem frescura, não. Que é mão na massa mesmo. Não tem como. Dona de casa sabe como que é. Mão na massa. Não tem como não usar as mãos. E tudo fica gostoso. A massa já desgrudou, né? Uhum. Completamente. Vai tomar essas farinhas que vai ficando assim. A comadre tá sovando mais ou menos uns 10 minutos, né? Isso. Sovar bem. Fazer bastante carinho na massa. Pra ela ficar bem macia. Ela agradece. Depois que a comadre acabar de sovar ela aqui, por uns 10 minutos, a gente vai deixar ela descansar por uns 20 minutos, mais ou menos. Aí desgrudou tudo das mãos. Agora, vamos deixar ela descansar. Vou transferir ela... Pra lavadeira de novo, né? Isso. Deixa eu pegar. Pra lavadeira que a gente iniciou o processo. Ficou muito boa. Vou colocar um pouquinho de farinha. Só pra ela não grudar. Deixar ela aqui. Agora a gente vai cobrir com um pano de prato mesmo e deixar ela descansar por uns 20 minutos, mais ou menos. Bom, meninas. Aqui, enquanto a nossa massa tá descansando um pouco, a comadre tá aqui lavando louça, né, comadre? É. Vou lá pra não acumular sujeira depois. Ela já tá lavando aqui. E aí eu já limpei a bancada ali também, que a gente maçou o pão, né? E ela tá aqui, só na lavagem. Já limpei a bancada, onde a gente sovou a massa. Já tá tudo limpinho pra gente terminar de fazer os enroladinhos. A comadre vai lavar as salsichas agora. Depois a gente tem que secar ela bem sequinha pra tá fazendo uns enroladinhos. A comadre agora tá secando elas. Tem que secar bem sequinha, porque senão a massa não gruda nela. Ó, ficou bem sequinha. Pessoal! Agora já deu os 20 minutos. A massa já deu uma crescida. Agora a gente vai abrir ela pra gente tá fazendo uns enroladinhos. E aqui, gente, a gente usou... Aqui tem 15 salsichas. Se precisar de mais, a gente pega mais. Aqui, a gente tava com esse pacote para entrega fechado. A gente usou, sobrou só esse daqui, ó. Só esse pouquinho aqui, pra fazer duas medidas. Olha só como tá bem macia. Ficou só uns 20 minutos descansando a massa. Aqui a gente tá despejando a massa. Ela ficou muito macia. A gente vai dividir ela em quatro partes, só pra ficar mais fácil pra poder abrir. A gente vai dividir porque é mais fácil pra abrir, mas se vocês não quiser, fica a critério de vocês. Olha que massa bonita que fica, ó. Ela fica bem elástica, bem macia e bem maleada. Agora a comadre vai tá abrindo com o auxílio de um rolo. Tá. 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 Agora a gente pega a salsicha e vai enrolando a tira nela. Deixa uma pontinha. Deixa uma pontinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai fazer agora e a gente mostra pra vocês. E a gente mostra pra vocês. E esses aqui são os de salsichas. Olha o tanto que rendeu, gente. Deu essa forma aqui cheia. Deu esses enroladinhos aqui. E tem mais uma forma assando de presunto e queijo. Tem mais essa forma aqui. Esses daqui são os rocambole de presunto e queijo. E esses aqui são os de queijo e o resto de salsicha. Bom, meninas, então foi essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da nossa receitinha, curtem, comentem, compartilhem o vídeo. E façam essa receitinha que vale muito a pena. Rende muito e fica muito gostoso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra todos vocês. Tchau.